É isso aí galera, mais um instrumento bonitão pra vocês que estão comprando diretamente no meu site www.emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o cavaquinho MC-010 Beleza? Pode estar comprando ele elétrico ou acústico mesmo Beleza? Tirando um pouquinho do som pra vocês aí, beleza? Aqui é um Ré maior, né? Som legal, hein? Som grave, hein? As cordas macias, legal pra samba e redes também Beleza galera? Só entrar no meu site e comprar lá parcelado em 12 vezes no cartão www.emersonbrasamusic.com.br Ou mandar um e-mail pra mim, beleza? Valeu, obrigado, hein?